Eu não já falei que é pra não colocar essas mãos sujas no meu carro? Moça, eu posso levar o seu carro? Eu só cobro 10 reais! Claro que pode, menininha! Não, 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 não! Não vai encostar essas mãos sujas aqui no meu carro, não! O carro é meu, comprei pro meu dinheiro! Nossa, meu amor, você não tá vendo que ela tá precisando de ajuda? Eu faço até por 5, é porque eu nada sei hoje ainda! Aí o problema já não é comigo, né, garota? Ignora ele, pode lavar, meu amor! Eba! Eu não já falei que é pra não colocar essas mãos sujas no meu carro? Eu só moro nas ruas e lavo os carros porque meus pais me abandonaram! É ali que você mora, é? O bom é que você já tomou banho, sua suja! Tome aqui a chave do seu carro! E a partir de hoje eu quero você bem longe de mim! Vamos, bebê, eu vou te levar pra moção! A partir de hoje você anda a pé, sua pobretona! A verdadeira riqueza não está nas coisas, sim no coração! Se você concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários! Tome aqui! Tome aqui! Tome aqui! Tome aqui! Amém.